Olá, galerinha! Eu sou a professora Roberta. Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma dúvida que chegou no meu Instagram, uma foto de uma doença na laranja, me perguntando o que que era. Às vezes pode ser a dúvida de outras pessoas também. Por isso eu vou falar um pouquinho dessa doença e de algumas características, tá? Acho que todo mundo já viu uma laranja dessa forma, uma tangerina também. Olha aqui, ó, o jeito que fica. Tipo um bolor, né? O que que é, hein, pessoal? É uma das doenças que atingem, que mais atingem o pós-colheita de citros. Quase todos os citros são suscetíveis, tá? Aos bolores. Bolores são causados por fungos. Eu tenho três tipos principais. Bolor azul, bolor azul cinza, que é causado pelo penicílio ulaiense. E o bolor verde, que é causado pelo penicílio digitato, que é o mais comum, o que mais acomete aí laranja, tangerina, tá? O que que eles causam? Esses fungos, eles produzem enzimas, tá? Essas enzimas, principalmente a poligalacturonase, né? Entre outras também, elas vão provocar um tipo de podridão. Olha aqui, ó, ele fica mole o fruto, tá? Então, como que ele causa essa podridão, né? Ele vai romper a lamela média das células, dos tecidos, causando essa podridão, né? Começa aí com a mancha na casca, que se alastra por todo o fruto, né? E aí ele vem com um micélio branco, né? Porque os fungos produzem ifas, os fungos multicelulares. E essas ifas, em conjunto, formam um micélio, tá? Esse micélio forma um micélio branco aqui e uma camada de esporos, né? Esporos verdes aqui por cima. Um verde meio oliva, tá? Então, é formado por uma camada de esporos aqui por cima. Por isso que a gente vê esse bolor branco com vários pontinhos verdes, né? Isso aqui é um tipo de... São tipos de esporos que ficam aqui em cima, tá? Então, se eu tiver o tempo mais úmido, essa podridão, ela vai ser... Essa desintegração do tecido vai ser muito rápida, tá? Se eu tiver o tempo mais seco, o fruto vai murchar e, às vezes, vai mumificar. É comum acontecer aí em frutos, tá? Então, é... Como que o fruto é acometido por essa doença? Isso aqui é um fungo, pessoal, que o penicílion pertence aos ascomicetos, tá? E os ascomicetos, eles produzem um tipo de esporo chamado conídeo. Esse conídeo é um esporo assexuado. Por quê? Ele veio de uma reprodução assexuada do fungo. Então, produzir um esporo assexuado. Esse conídeo, ele pode viver saprofeticamente, quer dizer, em restos culturais, calimpomar, ele próximo, tá? Com o vento, vai levar esses conídeos, porque esporos de fungos podem ser levados pelo vento, pela água, mas, nesse caso, vão ser levados pelo vento. Chegou na superfície do fruto, a hora que ele encontra um ferimento, porque os fungos entram nos frutos de diversas formas. Aberturas naturais, ferimentos, ele entra na planta, no geral, por várias formas. Nesse caso, ele geralmente entra por ferimentos do fruto. Entrou, vai começar essa infecção. Ele sobrevive melhor a temperaturas próximas a 24 graus, tá? Então, se coloca ele em temperaturas muito extremas, tipo, menos de 10 graus e mais de 30 graus, ele vai se desenvolver muito lentamente, tá? Porque ele prefere essas temperaturas mais amenas ali, né? Então, o que seria o controle aí dessa doença? Práticas sanitárias, né? Primeiro, cuidado com o que você vai utilizar pra colher, né? Esse fruto, o maquinário utilizado, os veículos, onde ele vai ser armazenado. Tem que fazer uma desinfestação ali onde ele vai ser armazenado, onde ele vai ser... Onde vai trabalhar com esse fruto, né? Onde ele vai ser processado, na verdade, né? Limpar com algum produto derivado de cloro, de formaldeído, de álcool, né? Tentar não machucar esse fruto, nem na colheita, nem no armazenamento, nem no transporte. Por quê? As aberturas, né? Pelos ferimentos são porta de entrada desse fungo. Fazer um tratamento, porque assim, ó, utiliza-se os benzimidazóis antes, três semanas mais ou menos antes ali da colheita. E pode fazer um tratamento depois com esses frutos, né? Pra evitar esse fungo. E também, é... Armazenar ele, transportar em temperaturas um pouco mais baixas, tá? Pra evitar a proliferação desse fungo, né? Então, evitar as fontes de inóculo, onde que você acha que pode ter os esporos, tá? Tem que eliminar essas fontes, né? Então, são diversas medidas aí, né? Que em conjunto podem evitar que essa doença se prolifere, né? Pessoal, olha aqui, ó. Quando tá dessa forma, ele fica muito fácil de sair. Quando você lavar isso aqui, às vezes sai. Só que você não pode consumir esse produto, tá? Porque aqui dentro, ele já tá todo contaminado. Então, o ideal é que seja jogado fora esse produto, tá? Essa era a minha dica de hoje. Tchauzinha, até a próxima!